Primeiramente o tema é Perifabela Tem conteúdo centrado e conceituado na cabra Nem que o som é o negar, mas que o bicho vai pegar Vai dizer, só um minutinho, deixa me apresentar Só o nego Carlos, esse mundo é a pessoa que rola Periféria, favela, protagonizam essa história É sininho de maioria por todo o Brasil É origem SP, mil de janeiro fuzil Eu te convido, chega pra cá, vem fazer, posso ter sua viagem Somente te escrevo na letra, tô minto, então é pura verdade É gente muito carente, muitas pessoas desinflamadas Mas antes adeus, o rap tá aqui, chegou a nossa mensagem Chega, 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 periféria, favela, protagonizam essa história Chega, chega, periféria História da periferia, te apresento tapetinha Mais um moleque do preto, visto eu não deu estia Sou mãe pobre, cortada, trampava de faxineira Sou pai um viciado, louco, feio, assistenta Cirrose no sangue, cachaça na beia Agora órgão de paz, sem pastura na mesa O cafetinha no seu canto, só observando São irmãos passando fome, no veneno chorando Engachava sapato, vigiava carro Para ajudar sua velha na despesa do barraco Ninguém compadeceu, se aquela situação O cafetinha sem estudo, sem educação Não arrumava um tronco tirado de favelado Sua infância assolada, rejeitado, humilhado Andava perambulando nas ruas do pedregal É eficaz que seu futuro não será legal Sem moral, não perré, nego aqui passa mal No veneno ressalto e tal, o crime é letal É tarde de domingo, o sol tá quente O cafetinha se embolta com algo diferente Histórias da periferia Capetinha foi só mais um Histórias da periferia Foi assim, partindo o quê? Histórias da periferia Capetinha foi só mais um Histórias da periferia Foi assim, partindo o quê? Estorre, molha, ponto, quarenta Lágrima se faz Rola o peito, não aguenta Molha, latos, malotes, pacotes das drogas Saficante, inconceituado Que o bolso só engorda Casinha da polipedia Papuguesia Altos estados do Brasil Favela, periferia Conta os fatias Puta os vagabundo e pagafão Querendo entrar num negócio pra abastecer a geral Aviãozinho, caixão, baixo manipulados Por mim Escorreria Tá quebrada, muita boca de fim Pra subir foi fácil Dinheiro pra pra tudo e pensa Cana e mais Até o pico da rua O hérola, púlprio, poderoso chefão Traficante com poder Ouro branco de motô Paguei a desordem Na minha favela Fiz família chorar Nela deixei sequelas Lágrimas de um traficante Corpo e desce Olha ponto 40 Tentos em três, pausa a puta Traga na sequência Lágrimas de um traficante Corpo e desce Olha ponto 40 Luto na periferia O peito não aguenta O peito não aguenta Sei que você tem a atitude De arrasar e tirar cor Então por que não usa essa atitude Aperta a mão do seu irmão Filha, aponta a sua vida Se liga, sai desse jogo Sim, mesma treta Mesma sina Crime, droga, submundo Olhe no espelho, parceiro Vejo o quanto está mudando Seus pensamentos, seus valores Até o seu antigo Não desliza de você Você é maior que isso aí Maior que a vida Louca, bem mais forte Que o que meu pau Queria te incentivar A cheirar, fumar, matar Pegar o 380 Aí, buscar e meter uma vida Já estive nessa cena Se pá vai dar ruim A ideia é de mil graus Porque não quero o seu fim Olha se for matar Ô, Maí, pode que põe nota aí Calma, pegada aí Tamo junto Sua vida pode acabar Pense nos seus pais Não quero o seu fim Não quero o seu fim Não quero o seu fim Saia do crime Vamos Chega Chega Que falta viver A juventude está Perder Vou me dizer Correteu Por quê? Se não basta Com os manos Agora também A mina Levando o rajado na cara Que entregou pra vida Partida Que não se acaba Que não se acaba Vai levando Que não vem Somos jovens demais Não quero o seu fim Não quero o seu fim Comentário Um teto Nos atira Um disparo Subbinado Coroa De cores Homenagem Para muita gente Chora da moridão Na cadela Rafael O pelo sol Tava no cilindão A maldade bem armada Cheia de munição Essa sobre o domingo Só pra eu passar Se cuida dessa perica O meu também Que chora Na santa Lirama DF Estrela Já os manos Vão morrendo E ficando A dentão Só não tem Conferência Que é fazenda Sinfonia Toda vez aqui É clipe Vai quitar Chico Sarrão Só patrinha Patrão Vocês são como a da luz Treba aí no céu Sentiu o Adriano Grande Camaral Tá morrendo Nesse cilão Ninguém pode fazer nada Isso é bom Latão Sem pilotão Não apontava pra caralho Mas vai amando O que rola Nós estamos se matando Enquanto um sorri A tia não Tá morando Quem sabe quanta Os disparos Rindo de oitão Santa Maria Camarada Foi-se um sonho então Eu quero ouvir 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 Vai, vai, vai Eu tô de boa E pá Toma na santa do trá Os meninos já pra somar Coloca perreio pra ligar Minha mãe é louca Copara e soltão E já vai campar E o vinho pra relaxar Acho que vou respeitar Mas aí Tá de quebrada Eu tô tacendo lá pra as beiras Se pára duas horas Tô chegando por lá Esquerda ou não Parceiro Logo, logo Eu chego Domingão E só laranja o ladrão Já quer dizer De peta cinco Fico Pisante Cazolada Meltoné Nunca faltam Nem os pardões de prata E mel Dá licença Não importa a aparência O que vale a presença Eu tô aqui na sequência Santa Maria E mais uma quebrada Que representa o rap E a rapazinha Mas aí Eu me tava Deixar baixo O bagulho E o perifericamente A que é culpa De tudo É nosso Logização Tiros na madrugada Mas também Tem gente boa Que respeita A quebrada E assim Tá seguindo Consegue a ideia CTR Eu não Santa Maria Santa Maria Aqui É nossa Queda Eu quero ouvir Pagou pra vacilar E vai Você já era Aqui O bicho Pega 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 Os outros não fazem briga, já que é tão de coro, tipo bandera de chafão Eu mandava um pra rua, a mulherada pegava um pão Um aqui tava famoso, deu uma casa pra sua velha presente De ano não tava ali, hoje sempre em cima Contra o abacacu e o diabo dos filhos E passava a porta e o abacu vai tirando o pó Isso é o abacu e o diabo dos movimentos Caçam da guerra, muito dinheiro, muita soma Alto desacerto, como sempre tá voando Os outros não ganhando, já passaram o pé O negro já tá de vacilo, prepara a casilha Passa o abacu, o negro já filha da puta Vão pra casa, puta, 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 puta Se vê aí, vai ver Certo é o certo, errado é contrário Mas para que não teve sim Periferia é assim Como é que é? O primeiro foi o cabecinho Só tá faz periferia Mas o seu irmão Rote E no cajota aí Sua mãe tão chorou Crujito tá aí O time me levou E me perdoa até hoje Melhor de atitude tá aí Será que a paz vai existir?